Fala, galera! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou abrir esse Kinder Joy aqui, que é da Liga da Justiça, mas antes de começar, clique já no seu like, aqui ó, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Vou dar um tempo pra vocês. E aí, já deram o seu like, se inscrevendo no meu canal, ativou o sininho das notificações? Beleza, então vamos lá! Vamos abrir aqui. Aí. Abriu. E o que será que tem dentro? Ó, qual personagem que veio? Vamos ver aqui. E veio a Mulher Maravilha! Vamos montar? Vamos lá, então. Vamos lá. Obrigado. Pronto, pessoal, já montei aqui e veio a Mulher Maravilha, olha que legal. Ela serve assim, ó, você aperta aqui e aí lança o disco e tenta derrubar esse cara aqui. Muito legal, né? E esse é o chocolate, ó, que delícia.